Olá, eu sou a Joana, do Pilates na Essência. Estamos dando continuidade à nossa sequência de exercícios do MET Pilates, descritos como estão no livro de Joseph Pilates. Estou com a Lini, hoje a gente vai mostrar o exercício The One Leg Stretch. Então, sempre o nosso cuidado de posicionamento inicial, alinhamento, enxerga-se a ação de imprinting, já chamando a região de powerhouse para o trabalho acionado. E aí, para preparar, inspira, crescendo, expandindo, afastando bem as extremidades e vamos abraçar a perna direita, puxando ela para o peito com as mãos e ao mesmo tempo fazer a posição de round back. Então, ângulo inferior da escápula apaga no chão, o restante sobe, a perna estendida em direção à parede da frente, como se quisesse furar a parede da frente e com as mãos a gente puxa essa perna flexionando em direção ao peito com vontade para a gente trabalhar o alongamento dessa região posterior da perna. Na expiração, troca e inspira alongando. Expira, troca e inspira alongando. Os cotovelos abertos e muita atenção com o alinhamento dos ombros. E relaxa voltando à posição inicial. Então, se você gostou desse exercício, dá um like. Se você conhece ele em uma execução diferente, comente. Se conhece com um nome diferente desse que a gente está colocando aqui, comente também. Vamos levantar as discussões a respeito dos exercícios do método para que a gente possa cada vez aprofundar mais nossos conhecimentos. Compartilhe com seus colegas, seus amigos. Passa adiante o vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.